Guerreiros do Norte, do Sul, do Leste e do Oeste Há séculos em que o domínio poderia o encontro-se em mãos iníguas Pois a cegueira e o conformismo que inunda e devassa a mente dos povos Que se estendem ao longo da história, reflexo hoje em nossas vidas E esse reflexo é o retrato podre da gorrice do conformismo e do não discernimento Pois somos guiados pela chama, alimentados pelo ódio e em marcha Seguiremos sententes pelo triunfo da eterna conquista Guerreiros do Black Metal Há dias em que a desgraça é a maldade, pera muda nos corações Enfameando o ódio de caos, arrastamos por isso a devastante cena E contamina este mundo, mas que nos faz suportar este dia de agonia E onde a desgraça é a maldade da pandemia Empunhamos a espada de fogo e da verdade Pois levamos por isto o mais antigo perigo Somos a projeção imaculada da soberania O maior erro entre o homem e a divindade Guerreiros do Black Metal Sangue negro A única igreja que domina É a que queima De que adianta procurar e encontrar Voltos aos momentos E sorrir sem ter nada que saudar Viver uma vida de anseios por respostas Gerando sempre mais perguntas Em uma imensidão de fracos e dizeres Que nos contou a uma fã totalidade Todavia despeca a luz entra nos olhos E então surge a escuridão e apaga tal caminho Pois nós somos um negro velho que come a noite Revelando dia ao dia a suprema escuridão É contra-se Jesus Que me despeca a luz do sangue Que me despeca a luz do sangue É contra-se Jesus E me despeca a luz do ódio É contra-se Jesus Que me despeca a luz do ódio É contra-se Jesus Lige o ódio Meu Deus Vejo eu O que é isso?